Olá pessoal, então vamos lá, mais uma edição super, super especial, então mais uma edição do nosso projeto Rook Talks, né? Rook Talks, para quem está chegando agora, né? É uma temporada de entrevistas em conversas com executivos, gestores, líderes de empresas, né? Que estão usando o HubSpot, estão usando a CRM, estão transformando os seus negócios, né? Com tecnologia, estão crescendo muito rápido, né? Então é mais uma edição, e essa é uma edição muito especial que eu estou com o pessoal da Rook Smart, né? Estou aqui com a Thaís, estou aqui com a Maria Clara, são duas convidadas especiais aqui no nosso projeto, prazer, super prazer em tê-las aqui com a gente, é uma honra, né? Super obrigado por ter aceitado esse convite, espero que a nossa conversa seja ótima, né? Tenho muita certeza, né? Que o trabalho que vocês estão fazendo aí nas Rooks é incrível, né? Então vai ser muito bacana poder compartilhar um pouquinho dessa experiência, um pouquinho do modelo de negócio com a nossa audiência. Então eu queria primeiro pedir pra vocês se apresentarem e falar um pouquinho das Rooks, né? Quem que é a Rooks, como é que a Rooks tem transformado o mercado de data, de tecnologia, de plataformas e tudo mais, então queria passar a palavra pra você. É um prazer estar aqui também, é uma honra, espero que essa conversa ajude também outras empresas que estão passando por esse processo de adoção de um CRM, ou enfim. Meu nome é Maria Clara, atualmente eu sou Head de Customer Success e Performance aqui na Rooks. Quando a gente implementou o projeto, eu só atuava na área de performance, então hoje eu acabo olhando também um pouquinho o pós-venda. A gente é uma startup carioca que ajuda empresas gerando inteligência em sites de negócios através dos dados, né? Então, acho que até pelo nosso nome, dados é uma coisa que tá na nossa veia, tá no nosso sangue. A gente começou no Rio há 10 anos atrás, mas hoje a gente já tá presente em 30 países, enfim, trazendo nossas soluções de alta tecnologia para diversas indústrias. A gente começou na hotelaria, mas hoje a gente tá igualmente presente no varejo, no transporte, estamos no Brasil, estamos em outros países e eu acho que a ideia é ajudar os clientes realmente a criarem experiências bacanas para os seus consumidores finais e trazer inteligência através dos dados, né? Acho que isso é muito difícil ainda, não é uma coisa simples, mas esse é o nosso propósito. Zori, obrigada pelo convite, como a Cacá comentou, é um prazer estar aqui, a gente se conhece de longa data, né? Então, são ótimos esses reencontros. Eu sou a Thais, tema o da Zucs, tô na Zucs há nove meses, dez meses e eu cheguei logo depois da implementação, já no final da implementação do HubSpot, quando o processo já estava um pouco mais maduro, né? Mas ainda sendo pouco explorado na área de marketing. Como a Cacá comentou, nós noscemos na indústria de Wi-Fi anos atrás e estamos pivotando dois anos, né? Para soluções de dados. Então, adotar uma ferramenta, eu brinco com uma Ferrari de mercado, né? Para toda solução de automação de marketing, em CRM, tem contribuído muito para esse processo de pivotagem, né? De reposicionamento da Zucs. Então, é um prazer bater esse papo com você hoje. Muito legal, muito legal. Reconhecer um pouquinho da história de vocês, já estão em 30 países, pivotando agora a solução, né? Uma startup. Mas eu queria entrar um pouquinho mais no negócio da Zucs, né? Quando se fala de dados, né? É um assunto muito genérico, muito abrangente, né? Tem muitas empresas trabalhando com dados, ou fornecendo dados, trabalhando com inteligência. Queria que vocês me dessem um exemplo de um case, de um business case da Zucs, para a nossa audiência entender realmente qual que é a solução de vocês e como ela ajuda as empresas aí no final do dia. A ideia principal da Zucs é que a gente entende que tem várias fontes de geração de dados hoje nas empresas. E, apesar disso ser muito poderoso, isso também é o que gera essa complexidade, né? E essa dificuldade de trabalhar os dados. Então, se a gente pensar até no caso de um hotel, de um shopping center, qualquer coisa, um aeroporto, imagina qualquer coisa que a gente, como consumidor final, vai e passe, né? É uma jornada rica. A gente entra num lugar desse, a gente conecta no Wi-Fi, ou a gente acessa um aplicativo, tem um programa de fidelidade, a gente, quando faz check-in no hotel, a gente tem que passar quase que a ficha médica inteira. Então, a gente está constantemente cedendo dados para essas empresas. Onde a Zucs entra é a gente conseguir numa plataforma única, fácil, que ajudam o cliente a conseguir visualizar esses dados de forma organizada, tratada, e gerar insights, né? Porque o que fazer? Então, os calls to action, o que a gente tem que comunicar, para qual público? Eu acho que esse é o principal benefício de você enxergar seus dados dessa forma e conseguir atuar em cima deles, né? Muito tem se falado, né? O mercado de dados, ele está crescendo muito, cresceu muito nos últimos anos. Cinco, seis anos atrás, alguém disse que os dados eram novo petróleo, né? Justamente pela riqueza que isso traz para as organizações. E com a Zucs não foi diferente, né? A gente entendeu que o maior ativo que a gente tinha, de fato, não era a solução de Wi-Fi. Eram os dados que a gente conseguia atrair, né? E captar, capturar através da solução de Wi-Fi. Então, como você gera informação relevante para o teu negócio a partir desses dados? Esse é o grande desafio do mercado. É nosso também, né? E por isso que a gente tem criado soluções, investido em inovação, justamente para que a gente consiga extrair insights relevantes a partir desses dados. Muito legal, muito legal. Acho que agora tangibilizou um pouquinho melhor a solução de dados de vocês. A gente viaja com uma certa frequência, né? E às vezes a gente faz check-in antecipado. E eu já vi algumas vezes o check-in antecipado aparecer o link da Zucs. Então, aí a gente já correlaciona e associa direto com a solução de vocês. Então, toda captação de dados é feita. Aí depois isso é entregue para o cliente para que ele possa tomar as melhores decisões, né? Então, é muito, muito bacana a solução de vocês. E vai muito ao encontro do que as empresas realmente precisam para continuar crescendo e sobrevivendo, né? Sem dados não tem como mais a gente se diferenciar. Muito legal. Bom, eu queria entrar um pouquinho no nosso contexto do projeto de CRM. Vocês passaram por um processo de avaliação de CRM longo, né? Avaliaram diversas soluções, tiveram requisitos. Então, eu queria entender um pouquinho quais foram os desafios de vocês ou motivadores a realmente avaliar uma solução de CRM. Quais eram os desafios que vocês tinham? Os problemas, as necessidades, enfim. Assim, quando eu entrei, a gente já até tinha um CRM, tá? A gente tinha alguns sistemas isolados, a gente tinha um CRM um pouco mais simples. Mas eu acho que a gente era muito carente de indicadores, principalmente no bloco de growth, tá? Depois, com o tempo, eu percebi que a gente era carente em todas as áreas para indicadores que ajudassem a alavancar performance. Mas onde a gente colocou a lupa no primeiro momento foi nesse bloco que eu digo que é a joia da coroa, né? Marketing e vendas. E a gente precisava de uma ferramenta mais sofisticada, como o Hub, para conseguir gerar essa inteligência comercial e ajudar a gente a alavancar a performance do time. Eu diria que esse foi o principal desafio quando eu entrei, como performance, e o que nos fez buscar um CRM um pouco mais completo. Com relação à parte de marketing, que é onde, para onde eu olho, né, efetivamente, a gente, a Azul tinha uma área de marketing já, mas que não tinha métricas e indicadores claros, né, e que não media, né, era uma área que não estava orientada à estratégia digital e que media poucos resultados efetivos que gerava. Então, customizar o HubSpot com dashboards claros, acompanhando a jornada do cliente de ponta a ponta, né? Então, desde o primeiro toque ou de quando o contato foi criado, até a conversão efetiva dele, o que aconteceu ao longo desse caminho, quais foram as fontes de conversão dos nossos leads, que tipo de conteúdo as pessoas que estão na nossa base consomem mais, quais são os canais que são mais efetivos para a gente, são canais online ou offline, se são online, quais deles, quais são as nossas principais fontes de conversão, que tipo de métrica o mercado usa e como a gente está performando com relação a essas métricas, enfim, eu acho que essa era uma deficiência mesmo da área de marketing e que fazia até com que toda a estratégia ficasse, fosse um pouco subaproveitada e não tivesse tanta visibilidade, né? Então, hoje, os nossos painéis de marketing, eles são extremamente ricos, todos os dashboards configurados, integrados com o plano de negócios da Azulx, com a estratégia comercial, todos eles medidos pela área de performance da qual a AKK é responsável pela gestão, os fluxos automatizados configurados. Então, isso permite que a gente não só tenha essa visão de ponta a ponta do cliente, né? Como também permite que a gente tome ações rapidamente para fazer a calibração de uma campanha, ajustar um pitch, fazer uma estratégia diferente para, eventualmente, acelerar uma venda, apoiar o time comercial. Então, é aí que eu vejo mais valor com a chegada do HubSpot, né? E com a adequação dele aos nossos processos. Não, muito legal, muito bacana o modelo de vocês, né? Vocês saíram de sistemas especialistas, né? Bem como a AKK falou, por uma plataforma única, centralizada, integrada, né? E hoje vocês, pelo que eu entendi, estão em outro patamar, né? Em termos de dados, organização, estrutura, né? E visualização para tomar as melhores decisões. Ainda mais numa startup, que acontece tudo muito rápido, né? Ainda mais numa startup de tecnologia. As coisas são bem agitadas e bem animadas. Se você não tiver minimamente uma organização dentro do CRM, fica difícil de você ter o mínimo de controle e gestão e saber em qual direção correta a seguir, né? Muito, muito legal. Bom, e aí eu queria entender também, não é simples fazer a implementação de um projeto, né? Na envergadura e na robustez que vocês fizeram, né? Foi um projeto que envolveu marketing, envolveu CS, envolveu vendas, envolveu um trabalho forte de imigração de dados, né? A gente participou muito ali com vocês. E eu queria entender, assim, quais aprendizados vocês tiveram nesse processo de implementação do HubSpot, né? Ou seja, quais foram os grandes desafios e quais aprendizados que vocês tiveram? Eu lembro que quando a gente começou, o que mais me apavorava era a ideia de fazer saneamento das bases. Porque a gente tinha uma baita preocupação de não carregar lixo, né? Dessas N plataformas que a gente tinha, que eram especialistas, para dentro de uma ferramenta novinha, bonita, uma Ferrari, como a Thaís comentou. Então, assim, saneamento de base, eu entendo que é um marco importante para a migração do sistema. Realmente dá trabalho. Mas eu diria que o maior desafio, sem dúvida, durante os meses que a gente ficou implementando o projeto, foi em relação a pessoas. É muito difícil você criar essa cultura de adoção do CRM, né? Então, assim, já existia um CRM na época, já existia uma outra ferramenta de marketing, já existia alguns sistemas que a gente usava para o pós-venda. Mas convencer as pessoas de que aquele é o movimento certo e de que, sim, vai dar muito trabalho, e sim, vai exigir que a gente se reeduque, reaprenda, treine, isso é complexo, né? E depois que a gente adota, a disciplina no preenchimento também é complexa. Porque não adianta a gente ter uma Ferrari se a gente não tem carteira de motorista. Então, eu acho que isso foi até um dos pontos que ajudou, né? Quando a gente teve a RUC como parceira, é mais fácil você dar peso ao projeto e convencer seu time de que a gente realmente está buscando o melhor quando a gente tem um terceiro orientando. Existe essa figura de autoridade, né? Então, ah, por que a gente está fazendo tudo isso? Ah, mas por que a Cacá inventou? Porque as outras pessoas que estavam envolvidas na época estavam criando regras, né? Não é isso. Eu acho que, como parceiro, isso ajudou a gente a endossar tudo o que a gente estava implementando na época. Além de dividir a carga, né? Porque não é simples, como eu disse. A gente teve que fazer bastante coisa. A única lição aprendida que eu tiro de tudo isso é a importância de documentar os fluxos. Documentar tudo o que você puder, porque isso também vai facilitar quando, por exemplo, a gente tem a chegada da Tatá, que é a CMO, ou de outras pessoas que vieram para o time. É mais fácil se a gente documenta tudo desde o D0 e cria essa memória de cálculo por trás da implementação. Isso que eu cheguei quando a solução já estava implementada. A gente usava, acho que, 10% do que o HubSpot nos dava em termos de recursos. E aí, quando eu cheguei com a necessidade de, não, se temos o HubSpot, precisamos usá-lo, a gente teve, depois da minha chegada, um retrabalho muito grande, né? De, de repente, configurar coisas que já haviam sido configuradas ou de ajustar coisas que haviam sido configuradas de uma maneira equivocada, porque o processo não era claro naquele momento. E isso nos tomou um tempo significativo, até maior do que a gente imaginava. Então, essa parte da documentação é super importante durante o projeto, mas o levantamento das necessidades do negócio, das necessidades da área pré-projeto, eu acho que é fundamental também. entender claramente para o que você precisa da ferramenta e o que você precisa que a ferramenta faça por você. Se você tem isso claro, eu acho que o projeto de implementação, ele tende a ser mais assertivo também, né? Então, eu tomo como lição aprendida, o pós-projeto foi um pouco traumático depois da minha chegada para o módulo de marketing. Incrível, 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 incrível. Muitas, muitas boas dicas, né? A questão do saneamento da base, a adoção, não só a adoção, mas disciplina de preenchimento. É um desafio, é um desafio de pessoas, de cultura, né? De people, não tem jeito. 50% dos projetos falham exatamente por essa questão cultural, né? E, por último, a documentação, sem dúvida, né? Ter documentados requisitos, necessidades, e depois tudo que foi implementado, é algo que fica como uma base de conhecimento da empresa, e não das pessoas, né? Que lideraram, ou implementaram, ou do parceiro, porque as pessoas, elas entram e saem, né? E muitas vezes elas levam esse conhecimento. Então, a documentação, ela é extremamente importante para que você tenha uma base sólida e possa sempre evoluir e melhorar, né? Como no seu caso também, né, Thais? Quando você chega, você chega com uma visão diferente, com um desafio, uma expectativa, chega num cenário que já existe coisas funcionando, bom, agora eu preciso dar um próximo passo. Então, realmente, a documentação é algo muito importante para tudo e qualquer projeto. Antes, durante e depois, né? Porque eu vou falar um pouquinho também sobre as melhorias. O nosso projeto, né? O projeto de HubSpot tem, talvez, um ano, né? Mais ou menos. Já é possível falar de resultados? Vocês conseguiram ter melhor performance, melhor eficiência, né? Você comentou, né, Thais, que o time de vendas está usando bem, agora o marketing também está usando, enfim. Já tem alguma perspectiva nesse sentido? Assim, o principal resultado, sei que hoje a gente não está mais cego. Para mim, esse é quase que um tapa na cara, mas a gente hoje tem indicador. A gente tem processos mais fluidos que permitem gerar essas métricas, assim, mais sofisticadas, né? Hoje, basicamente, a gente tem um processo integrado que começa no marketing, com a geração de oportunidades, passa por vendas, que o gol é fechar negócio, e as áreas de pós-venda também estão no HubSpot. Então, a gente ganhou fluidez nesse processo e visão 360 do negócio. A quantidade de indicador que eu tenho hoje para medir não se compara ao que eu tinha no passado. Então, às vezes, é até injusto comparar ano menos um, porque tem indicador que eu fiz hoje que eu não tinha at all no passado. Mas, falando um pouco mais de vendas, que é o universo que eu mais naveguei até agora, sem dúvida, a gente cresceu em relação ao volume de atividades do time. Isso era uma coisa que, assim, eles nem se preocupavam em acompanhar. Então, eu não conseguia dizer se um vendedor consegue fazer 20 demos num dia ou duas, isso no passado ficava muito difícil. A gente cresceu no volume de propostas enviadas, negócios fechados, faturamento. E isso eu estou falando sem aumentar a headcount, porque se a gente aumentasse muito o headcount, ficaria também, comparando banana e massa, não ia dar certo. Mas, assim, hoje a gente entrega mais com, basicamente, o time que a gente já tinha no ano passado. Então, para mim, em vendas, isso já é bem bacana. Mas acho que a gente não pode se acomodar. Acho que uma das coisas que você comentou de melhoria contínua, a gente tem uma estratégia em performance para 2022, que é justamente a otimização do HubSpot. Independente das mudanças que a gente vai tendo na empresa, como você falou, a tecnologia muda rápido, mas a gente constantemente está questionando se não precisamos revisar os processos, otimizar a pipeline, criar SLA. Porque, assim, o time funciona melhor, tendo claro qual é o SLA que a gente quer para cada atividade. Criar novas automações que ajudem no dia a dia. Então, não foi só marketing que precisou rever tudo. Eu acho que até em sales, que a gente já tinha mais maturidade, só sei que nada sei. Então, a gente está sempre criando novas automações e formas de fazer diferente para ajudar o time no dia a dia. No fim das contas, acho que o principal é que o time na ponta use bem a ferramenta. E aí o indicador vai vir e aí a gente consegue falar de alavancar performance, mas, assim, tudo tem que começar de algum lugar. Então, acho que é um pouco do mood hoje para a área de performance. E com relação ao módulo de marketing, como a Cacá comentou, acho que 100% os resultados. Hoje a gente tem visão de absolutamente tudo. Tudo, absolutamente tudo. Só para você ter ideia de resultados tangíveis, a gente, nosso tempo médio de conversão, ele reduziu em quase três vezes. Então, a gente tem um tempo médio de conversão de 80 e tantos dias. Hoje ele é de 20 e poucos dias. O nosso volume de leads gerados até setembro, ele já é seis vezes maior do que o que foi gerado no ano passado inteiro. A qualificação desses leads também. Então, obviamente, não é só a ferramenta, né? Tem toda a estratégia por trás, definição dos canais de aquisição, pitch, público-alvo, enfim. Tudo que a gente sabe que tem que ser feito como lição de casa de marketing. Mas hoje a gente consegue, através do HubSpot, fazer com que as nossas campanhas sejam mais efetivas, traquear 100% das campanhas, então saber exatamente quais são as fontes que convertem mais e melhor, ou quanto tempo e tudo mais, e fazer acompanhamento desses resultados. desde quando ele nasce em marketing até quando ele converte efetivamente em vendas, que era o que a Cacá estava comentando. Então, é possível sim trazer para a realidade e tangibilizar muito do que a gente conquistou com esse projeto, do que o HubSpot trouxe de valor para a nossa área. É um sensacional, incrível, incrível, né? Esses benefícios e essas vantagens que vocês comentaram, né? Muito, muito legal mesmo. Então, vocês têm um controle, né? Do negócio na mão. Ou seja, vocês têm dados, vocês têm informações e sabem, né? O que está acontecendo, especialmente sob o ponto de vista de marketing, né? Eu falo muito que marketing, cada vez mais, tem que ser fonte de receita, de geração de negócio, e sem esse nível de maturidade e gestão da informação é possível, é impossível, né? A gente ter esse direcionamento. E estamos falando de um projeto mais ou menos de um ano. Estamos falando de um projeto que durou três, quatro, cinco anos, né? Então, muito legal, parabéns pelo envolvimento de vocês, né? Pelo compromisso de vocês em fazer acontecer. Porque, bem como a Thaís falou, a tecnologia não faz nada, a tecnologia é meio, não é fim. Depende de estratégia, depende de processos e depende de pessoas. E sem o engajamento, sem o envolvimento, sem o comprometimento de vocês, vocês realmente não estariam nesse momento. Muito, muito legal. São dicas valiosíssimas, né? Para a nossa audiência, para o nosso público, para quem está avaliando o HubSpot, né? Tem informações muito boas aqui. Para quem já usa o HubSpot e está com desafio, então, né? O pessoal aqui deu muitas boas dicas e muito bacana. Para fechar a nossa conversa, né? Eu queria pedir uma mensagem final, né? de vocês e também o seguinte, dentro da nossa audiência, quem quiser saber mais sobre a Zucs, quem quiser conhecer as soluções da Zucs, quiser entrar em contato, agendar uma demo, quais são os canais, liga para a Thaís, liga para a Cacá, vai no site, vai no WhatsApp, enfim. Então, eu queria fazer esse fechamento, deixando para vocês fazer uma mensagem final e também deixar os canais aí de contato da Zucs. Eu acho que a primeira é que CRM não faz milagre, tem que alinhar bem a estratégia, tem que botar a mão na massa para criar playbooks, qual o playbook do comercial, qual o playbook do marketing, o que a gente quer medir, o que a gente quer entregar, acho que quais os processos, o que o nosso time faz. Então, acho que CRM não faz milagre, tem que estar, tudo isso tem que andar junto, mesmo que a empresa não tenha ainda tudo definido, porque era nosso caso, a gente não tinha nada, a gente foi construindo o playbook da Zucs enquanto a gente implementava o HubSpot. Então, tudo é possível, mas não depositar só na ferramenta, porque a tecnologia está aqui para ajudar, mas a gente precisa também fazer o dever de casa. Talvez esse também seja um dos motivos pelos quais as implementações falham, porque as pessoas esperam um milagre. Então, acho que é criar as regras de negócio que vão te ajudar a usar a ferramenta. E o segundo passo, acho que é a de melhoria contínua, sem querer ser repetitiva, mas sempre buscar otimizar o que vocês puderem. Agora aqui na Zucs, a gente já está falando de integrar o CRM com o RP, que é um baita projeto, é uma coisa que também dá trabalho, tira o sono, mas a gente entende que aí sim a gente vai conseguir abraçar todo o pós-venda da empresa, vai melhorar demais também o nosso processo de faturamento. Acho que é isso, ser inquieto é bom, usar o HubSpot ao nosso favor, nunca achar que a gente já está utilizando 100% dele, a gente não está, a gente tem que ir evoluindo. Complementando o que a Cacá comentou, eu acho que um terceiro ponto é a questão da sinergia entre as áreas. Não adianta você ter uma ferramenta tão potente como essa se as áreas e os processos não estão integrados, então precisa ter sinergia entre as áreas, as áreas usuárias, e as áreas que demandam da ferramenta, elas precisam conhecer os processos, elas precisam fazer com que esse processo tenha sinergia para que esse acompanhamento possa acontecer e para que os resultados possam de fato ser medidos. Hoje não é fácil, a gente sabe, não é fácil colocar gente de marketing, de negócios, de SDR, de performance, comercial, tudo numa sala para falar a mesma língua, mas a gente tem conseguido fazer isso. E eu confesso que como novata, em braços aqui na Azucs, eu fiquei muito bem impressionada quando eu cheguei, porque eu usei o HubSpot por quatro anos, numa outra empresa, foi onde a gente se conheceu, o Tesore, e nós não tínhamos, talvez, metade, e era uma multinacional, do nível de maturidade e de processo e de governança que a Azucs tem em tão pouco tempo. Então, foi realmente impressionante o trabalho liderado pela CACA, o trabalho que a Azucs fez com a implementação do HubSpot, e é possível, se nós, que somos uma startup, conseguimos, onde os processos, a governança das áreas ainda não estão tão maduros, imagina quem tem processos e governanças claros, métricas já levantadas e tudo mais. Então, é extremamente possível. E, com relação a quem quiser conhecer um pouco mais a Azucs, quem quiser falar com a Azucs, na verdade, é bem fácil, o Tesore, porque se você já passou pelo aeroporto Rio Galeão, já andou pelos aeroportos de Portugal, já passou pelo metrô de Nova York, já entrou nas maiores redes de shopping centers do país, ou em todas as grandes redes de hotel, provavelmente, você já encontrou com a Azucs e não sabe, porque nós estamos presentes em todos esses lugares e outros. para quem quiser conhecer um pouco mais, é só acessar as nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, no arroba Azucs Smart Data, ou acessar o nosso site azucssmart.com e é isso, falar com a gente, tem demo, a gente está sempre à disposição. Super recomendo, pessoal, super recomendo as soluções da Azucs, acho sensacional, uma empresa bacana, uma startup que está voando, crescendo muito, tem novidades em breve, imagino, mas muito bacana. Thaís, Cacá, mais uma vez, super obrigado pela agenda, pela disponibilidade, pelo conteúdo de altíssimo nível, altíssimo nível, então darem uma aula, para quem quer realmente implementar ou quer dar esse próximo passo, vale muito a pena, tá bom? Super obrigado e nos encontramos em breve. Tchau. 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 Tchau.